Meu Padim O homem reflorestar, a serra do horto é um cartão postar, se os pérdijos avortar, meu Padim, volta os passarinhos, meu Padim, oh meu Padim, o senhor que tá aí bem pertinho, deu mais um recado por mim, meu Padim, oh meu Padim, o senhor que tá aí bem pertinho, deu mais um recado por mim. Pro modo de os homens também olhar, pro Salgadim que me ensinou a nadar, o Rio Salgadim que era tudo pra mim, meu Padim, salve o Salgadim.